Habitação e urbanismo. Vamos sortear o candidato. Quem primeiro pergunta é o candidato Juca. Tempo na tela, dois... Não, a pergunta é 30 segundos. 30 segundos a pergunta, perdão. O candidato pergunta sobre o tema para o outro candidato em 30 segundos. Senhor prefeito Promessa, se caso o senhor venha a ser reeleito, o que o senhor vai fazer para tirar as pessoas de estado de vulnerabilidade, tendo em vista que eu andei os quatro cantos do município e já encontrei várias pessoas em estado de vulnerabilidade. Onde, dos quatro cantos do município, seja da entrada fechadinha ao Barreiro Grande, Ginipapo, enfim, todas as agrovilhas. Dois minutos para a resposta. Por gentileza, deixa eu só colocar o tempo. Dois minutos para a resposta. Candidato, a pergunta não é sobre estado de vulnerabilidade das famílias. A pergunta é sobre urbanismo em Serra do Amalho. O que o prefeito vai fazer sobre urbanismo? Serra do Amalho, a gente entende que, durante esses 45 meses, nós pegamos uma cidade degradada. Se vocês pararem para analisar hoje, vocês vão ver que a revitalização das vias públicas foram todas ponderadas, melhoradas. Precisa demais? Precisa. Temos obras em andamento. Agradecemos também as obras já executadas no nosso município. Acredito eu que, que Deus nos permita, um próximo mandato. Teremos muito mais novidades e melhoramento das vias urbanas do nosso município.